Conferência de imprensa com Pedro Araújo após a primeira ronda do My Open. Pedro, uma derrota em dois sets, o que é que achas que fez a diferença? Porque apesar de teres feito 4 jogos pareceu mais equilibrado do que o resultado, não é? Sim, claramente, especialmente no primeiro set, acho que consegui discutir bastante o set e o 6-3 acho que não é um resultado que mostra o que aconteceu em campo. Tive algumas oportunidades de break que não consegui concretizar. Ele depois logo no primeiro breakpoint que teve conseguiu fazer logo o break e mesmo no 4-3 para ele tive oportunidades de voltar a fazer o break. No jogo em que ele fez o 6-3 ele também teve umas bolas de sorte. Pronto, são coisas que acontecem, mas especialmente no primeiro set sinto que estava a jogar bem e que tive oportunidades. Achas então que esses pontos importantes fizeram a diferença no primeiro set e depois terás acusado um pouco esse primeiro set em segundo a isso? Sim, ele no segundo set jogou bastante melhor e levou bastante o nível, eu até comecei bem, até consegui fazer o break e estava a jogar bem. Mas ele a partir daí jogou muito bem, estava a jogar a um nível claramente superior e eu não consegui fazer muito mais. Tu ao longo deste ano conseguiste uma série de bons resultados, mas chegaste aqui à meia sem semanas de competição nas semanas imediatamente anteriores. É certo que chegaste ali o campeonato nacional, mas há duas ou três semanas. Sentes que isso também pode ter influenciado a tua prestação aqui? Não isso, mas outras coisas, tal como o facto de ainda ter uma pequena dor na perna que venho a arrastar desde que lá está a final do nacional, que ainda não está 100% curada. É certo que hoje não senti dor, o que é um fator positivo, mas no primeiro set senti-me melhor do que no segundo set. No segundo set já apresentei ali algumas limitações na movimentação, espero conseguir estar a 100% para a próxima semana. Adicionando a isso também estive doente esta passada semana com febre, estive alguns dias sem poder treinar, estive só em casa e pronto, não foi propriamente a melhor preparação. Não estava a 100%, mas mesmo assim decidi vir e dei o meu melhor. Então, pelo que está a dizer, deduzo-se que se não fosse em torneio de Challenger e em Portugal, teria exaptado por não competir nestas semanas? Sim, acho que sim, se não fosse em Portugal, claramente não competia neste, pelo menos. Como era um Challenger, tinha a oportunidade de jogar o quadro principal, quis vir e tentar jogar e lá está, no primeiro set, fico contente com o primeiro set que fiz, não estava à espera de estar nas condições onde estive ou de estar a jogar ao nível que estava no primeiro set, porque lá está, a preparação não foi a melhor, mas pronto, é o que é. Tendo em conta isso que disseste nestas últimas duas respostas, de certa forma este primeiro Challenger pode ser uma preparação para o segundo. Sim, eu espero que sim e seria um bom sinal se assim fosse. Em relação à doença, na próxima semana já deve estar a 100% completamente e em relação à perna espero também estar bem. Isto tem vindo a evoluir bem nesta última semana. Já consegui competir sem dores, no primeiro set a 100%, no segundo set não a 100%, mas sem dor, o que é positivo. E pronto, espero na próxima semana estar a ir completamente bem. A título de curiosidade, só tu, o Gastão e o João ficaste muito bom a jogar passe esta semana. Também foi devido a esse problema na perna que optaste por parte? Foi mais devido a estar doendo, mas sim. Obrigado. Obrigado.